É isso aí pessoal, chegou aqui o nosso carro, aqui na plataforma de número 64, prefixo Veículo 16,060, veículo classificado como Executivo, saída 17,30 de São Paulo para Montes Claros E aí E aí Amém 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 E o G6, Paradiso 1550 LD. E o G7, Paradiso 1200. Está ali o nosso carro. Caminhando aqui para essa direção. Ali à frente, à esquerda, nós temos o recanto do caminhoneiro. Opção aí um pouco mais em conta. Está no valor de R$ 38,00 por pessoa. É isso aí, pessoal. Passaram-se os 40 minutos. Já vamos retornar ali para o nosso carro e dar continuidade aí com a viagem. Amor de escadas, queimam por gentileza, ocupar os seus lugares. A rede geral agradece e deseja a todos uma ótima viagem. E a gente não se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O G6 de prefixo 14.875, o G7 de 18.405, temos ali um New G7 de prefixo 19.505, está na linha de Belo Horizonte para São Paulo, saída 20.15 e ali ao fundo o 18.200, também está aqui na reserva. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse com saída 21 horas de Belo Horizonte para São Paulo, prefixo 19530. Tchau. Tchau, 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 tchau. 9 horas Chegou aqui o G6 Esse de Petrolina para São Paulo Saída 18 horas Prefixo 16, 040 É isso aí pessoal, nosso carro está de volta Temos aí um novo motorista O veículo passou pela higienização aqui também Agora vamos retornar ali para o carro E dar continuidade aí com a viagem O veículo passou Tchau, tchau. Tchau. Bom dia, bom dia. 6h57. Chegamos aqui na rodoviária de Curvelo. Aqui é paradinha de 20 minutos para café da manhã. Aqui nós temos um carro da Gontijo. Esse de prefixo 18-885. Temos aqui um erizar da sertaneja. De Curvelo para Nova Serrana. Prefixo 230. Olha aí, pessoal. Aqui ficam os sanitários. O uso é R$ 1,25. Tem opção de banho aqui também. Está no valor de R$ 5,00. Mais 15 minutos a duração. Aqui à esquerda fica o restaurante e lanchonete. Está aí o nosso carro. 16-060. De São Paulo para Montes Claros. Saída R$ 17,30. R$ 18,885. De São Paulo para Espinosa. Saída R$ 20,00. E aí? Aperto R$ 20,00. Bom, em relação aqui aos preços na rodoviária Para quem passa aqui em horário de almoço ou janta O valor do quilo está R$ 49,90 Salgados R$ 8,00 Tem ali a opção de pão com ovo Está no valor de R$ 3,00 A viagem está ocorrendo aí tudo muito bem Dormi aí um pouquinho durante a madrugada Lá em Belo Horizonte ocorreu a troca de motoristas Então, durante todo o percurso serão dois motoristas Um de São Paulo até Belo Horizonte E o que pegou lá em Belo Horizonte Segue até Montes Claros E o que pegou lá em Belo Horizonte? Amém? Vamos lá em Belo Horizonte Existei! Quebrava! 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos aqui na rodoviária de Montes Claros, graças a Deus mais uma viagem finalizada. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado por assistir, um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.